Você parece um anjo, só que não tem asas Oh meu Deus, quando asas tiver, passe lá em casa Você parece um anjo, só que não tem asas Oh meu Deus, quando asas tiver, passe lá em casa E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar assim E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um fora que a lua e o seu Eu não sou moleque, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver, visto minhas asas Eu não sou moleque, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver, visto minhas asas E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar assim E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um fora que a lua e o seu Você parece um anjo, só que não tem asas Oh meu Deus, quando asas tiver, passe lá em casa Você parece um anjo, só que não tem asas Oh meu Deus, quando asas tiver, passe lá em casa E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar assim E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um fora que a lua e o seu Oh meu Deus, quando asas tiver, passe lá em casa